Olá, eu sou o Jurandir Souza. Estou fazendo esse vídeo resumindo um pouco da minha história para que vocês aprendam alguma coisa com isso. Há dois anos eu participei de um congresso online que ensinava criar um negócio na internet. Trabalhar a hora que quisesse, de onde quisesse e ainda ganhar muito dinheiro. Eu me apaixonei pela ideia, era tudo o que eu queria. Porque poucos dias depois eu comprei um segundo curso. Eu sou empresário no mundo afinal e não tenho muito tempo para estudar. Não estava nem na metade do curso e empolgado com a ideia de ter bastante tempo livre para fazer o que eu quisesse, sem parar de ganhar dinheiro, eu comprei outro curso e logo em seguida outro. E continuei comprando. Um mais caro, outro mais barato. Preços que ia de R$ 497 a R$ 4.300. Moral da história, 22 cursos, R$ 30.000 gastos e uma big overdose de informações. Colocar um projeto em prática, pelo menos para tirar o que foi gasto? Nada. Já estava decidido a desistir. Pensei, esse negócio não é para mim. Mas na noite do dia 24 de março de 2015, eu estava na internet quando dei de cara com mais um curso. Quase um milagre. Me chamou a atenção e o cara oferecia acompanhamento e mini consultorias. Este curso é o Convenção Extrema e o cara é o Thiago Tesma, que me passou muita confiança e credibilidade. Mesmo indo contra mim mesmo, que não ia mais comprar esse tipo de curso, peguei o cartão e comprei. Na hora. No dia seguinte, mandei um e-mail para o Thiago, resumindo para ele o tanto de curso já comprado, sem êxito. O Thiago me falou, você vai ser um case de sucesso nosso. Meu entusiasmo foi a mil e mantive esse entusiasmo durante todas as aulas ao vivo. Nesse momento, eu já estou com o meu primeiro infoproduto pronto. O chave de vendas. Um poderoso método que ensina vendedores a obterem altíssimos resultados. Exemplo, duplicar as vendas em quatro semanas. Muito obrigado, Thiago, por cumprir tudo o que você promete e ainda surpreender com tantos bônus. Como o livro do Romó, por exemplo, onde o mestre entrega grande parte do seu conhecimento gratuitamente como bônus. Isso me deixou de queixo caído e me ajudou muito na criação do meu curso, o Chave de Vendas. Pessoal, ninguém precisa comprar tantos cursos, muito menos gastar um monte de dinheiro para iniciar um negócio de sucesso na internet. O Convenção Extrema é suficiente. O Thiago ensina tudo o que você precisa. O que você precisa mesmo é ter foco. Siga o Thiago e vá para outro nível, assim como eu fui. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Tchau.